Bom dia, hoje é dia 26 de dezembro, estamos com o Guilherme, boliviano, que estava com paralisia facial. Vamos pedir para ele mesmo contar como que foi a sua experiência, por favor. Oi, no dia 24 de novembro eu sofri uma paralisia facial, né, e estava muito difícil a coisa. Aí eu fiz uma sessão de fisioterapeuta, melhorou, mas agora depois que eu vim aqui na acupuntura, eu não estava sentindo essa parte daqui muito, estava meio adormecido, doía os dentes, meus olhos quase não estavam enxergando bem. Agora, a partir da outra, no dia, semana passada, eu fiz uma sessão, daí a partir daí eu melhorei bastante. Agora eu estou sentindo essa parte daqui, eu estou bem, bem, bem melhor mesmo. Recomendo para que você também faça isso aqui, muito bom, muito bom mesmo. Então, só para comentar, paralisia. Facial tem muito a ver com a questão de energia, né, que são bloqueios. E quando antes você tenta resolver, melhor. Porque depois que demora, é como se fosse a coisa começar a ficar mais rígido, mais bloqueado, e fica difícil para desbloquear, tá? Esse é o depoimento da Guilherme, que eu fiz as sessões, e o depoimento dele, tá? Depois a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado, por enquanto.